Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos ao Fabricar, um canal totalmente dedicado à arte de produção de cerveja artesanal. Hoje vamos falar sobre ajustes sensoriais que você pode estar fazendo em relação ao trio, álcool corpo e a marco. Como chegar no equilíbrio desses três ingredientes, como corrigir, quais estilos dão mais problema, que tipo de correção pode ser feita e tudo relacionado a isso de uma maneira didática, clara, objetiva e direta, de uma forma que você vai realmente aprender aquilo que você precisa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Fenor, sou cervejeiro caseiro há mais de 10 anos e aqui no YouTube já pelo menos 15 anos. Aqui você vai aprender tudo sobre cerveja artesanal, uma linguagem fácil, acessível e muito bem detalhada. Se teve dúvidas, pergunte nos comentários e eu respondo todas. Siga-nos aí no nosso canal e os meus contatos também estão na tela. Então, o que é uma cerveja equilibrada? O equilíbrio da cerveja está basicamente relacionado a dois aspectos. Um deles são os ingredientes harmônicos entre si e o outro deles é o equilíbrio entre corpo, a marco e álcool. Em relação aos ingredientes harmônicos, nós temos duas formas de harmonia. Uma delas a gente chama de ingredientes congruentes, aqueles ingredientes que se completam, que são parecidos, que potencializam um e outro. O que vai muito bem. Quando a gente pensa, por exemplo, um cappuccino, a gente vê ali que o leite, o café e o chocolate, aquele cappuccino italiano, também chamado de moca, eles se complementam, eles são coisas ali que vão bem. Se você coloca canela, também vai bem ali. Se você adoça, também vai bem ali. Agora, se você colocar limão, já não vai ser um ingrediente congruente, vai ser um ingrediente complementar, que é o que está na opção de baixo. Então, ingredientes complementares, eles formam harmonizações que, às vezes, a gente chama de exótica. Muitas vezes, eles são antagônicos por natureza, são opostos. Uma coisa é ácida, outra é doce. Na comida, é muito comum você fazer a combinação do gorduroso com o ácido, por exemplo. Salgado e doce, ácter e doce, azido e doce. Essas coisas podem fazer esse tipo de combinação congruente. E eles se potencializam em suas diferenças. Então, ao invés de você ter dois ingredientes que eles harmonizam e combinam, você tem dois ingredientes que eles, isoladamente, eles aparecem mais. Eles se complementam. Em relação à harmonização de sabores na cerveja, quais são as harmonizações que a gente tem? A gente tem diversos tipos de harmonizações. Algumas são frequentes em todos os estilos e algumas vão aparecer em estilos específicos. Então, o mais comum que a gente vai falar hoje é essa harmonia do amargo, do doce e do álcool e as variações entre os estilos. Temos também a harmonia do doce e azedo, por exemplo, Berliner Weiser. É uma cerveja que pode assentar esse tipo de combinação e outras sours também. Doce e salgado, por exemplo, a goze. Picante e doce das belgas. Picante ali dos fenóis produzidos pela levedura. E doce do residual ali de malte, de candy sugar, que é colocado e forma um tipo de doce residual. Frutado, um frutado que é um conjunto de frutado do lúpulo com frutado da levedura. Esses dois é a harmonia versus o amargor. Muito comum em cervejas americanas e inglesas. Então, a gente tem o caso aí, por exemplo, de um lúpulo cítrico, uma levedura frutada e um amargor arredondado ali que combine muito bem para o caso das americanas. Numa inglesa, você já vai ter, em vez do cítrico, talvez a presença mais comum vai ser um terroso, uma fruta amarela, uma fruta vermelha, né? E um amargor também bastante redondo. Tostado, que são notas muitas vezes que lembram café e chocolate versus o amargo. E aí a gente vai ter dois tipos de amargo. O amargo, por exemplo, de uma dry stout, que é um amargo mais áspero, versus o amargo de uma sweet stout, que vai ser um amargo muito mais arredondado, né? Harmonização em aroma e sabor de lúpulos, né? Então, aqui do lúpulo, você pode extrair ali muitos sabores diferentes, muitas classificações. Então, você vai ter aquela fruta mais verde, né? Mais fresca, assim vamos dizer. A gente tem uma fruta doce, né? Do tipo maracujá, cabe ele muito bem, pêssego. Você tem frutas vermelhas. Você tem a presença do cítrico, né? Como abacaxi, limão. Você tem ali o terroso, né? A lúpulagem, por exemplo, inglesa, mais terrosa. Você tem também o floral. Por exemplo, os lúpulos alemães são mais florais, né? O mentolado, também é um grupo de sabor, né? Chá. Vegetal verde, né? Que remete muito à frescura ali do lúpulo de si. O caramelado, que já é mais presente em um lúpulo mais envelhecido. O amadeirado, que está muito próximo ali do terroso também. E picante e herbal. Essas são as classificações aromáticas e sensoriais que a gente tem nos lúpulos. E isso aí a gente pode harmonizar com outras características ali do malte e da cerveja em si. Que é, por exemplo, para a questão do corpo, né? Os grãos torrados, grão de café, chocolate. O grão ali da linha caramelo, toffee, tostado. Outros caramelos. Tem alguns grãos especiais, como o defumado. Combinação com vegetais mesmo, frutas, especiarias e tudo lá. E tudo mais, né? Então, tudo isso aí são componentes que eu estou te falando que fazem parte de uma harmonia. Então, você quer aprender mais sobre esse assunto, né? Você quer saber sobre a harmonização da cerveja artesanal? Conhecer os ingredientes? Saber como combinar? Como evitar a desarmonia e realizar ajustes? Então, eu tenho uma dica para você. Eu tenho o meu curso de cerveja artesanal. Lá no meu curso de cerveja artesanal introdutório, né? Um curso básico, já é um curso de 20 horas-aulas, que já é feito uma introdução grosso modo de todos esses assuntos. Então, lá você vai ver tanto ali na parte de mosturação, como na parte de fermentação, muita informação sobre lúpulos e essas harmonias como faz. E se você precisar de um complemento, de uma informação mais específica, eu tenho também o meu curso avançado, né? Informações mais específicas sobre esse assunto. Então, fica o convite aí para você conhecer meu curso, marcelofenor.qbook.br, tá? Um preço promocional incrível, onde eu vou poder te ensinar bastante sobre cerveja artesanal, tirar suas dúvidas. Então, voltando aqui para a nossa aula, né? Vamos pensar aqui nesses desvios relacionados ao equilíbrio sensorial. Esse é o mote da nossa aula, esse é o assunto principal. Então, algumas dicas gerais introdutórias para falar sobre desvios e como se resolver. A primeira coisa é a seguinte, muito mais importante do que uma medida, às vezes você mediu ali FG, estimou o álcool e fez uma relação BU-GU e falou assim, nossa, tá desequilibrada, tá amargo demais ou tá amargo de menos, né? Mais do que confiar nisso, confie na sua análise sensorial. Primeiro, prove aquilo lá, prove a tua cerveja, prove o teu mostro fermentando, a cerveja fermentando e qualifica ela antes de você pensar nos números que você tem. É muito mais importante você aprender e saber corrigir sensorialmente do que você estar baseado em números, tá? Então, pegue essa experiência, né? Compare com outras cervejas, peça para outros amigos te ajudarem a participar dessa análise sensorial para você ter uma descrição melhor do que está bom, do que está ruim, do que precisa ser melhorado. Mas também não jogue fora as medições, aquilo que você tem, elas vão te dar uma orientação básica do que deve ser feito. Dois, faça correções pontuais até alcançar o resultado. Uma das formas que eu gosto de fazer, tá na explicação ali em subsequente, né? Mas não coloque tudo aquilo que você quer melhorar de uma vez. Vá aos poucos melhorando, agregando, até chegar no ponto que você quer, né? E a dica número 3 ali, tá muito relacionada a essa aqui. Faça correções e amostras antes de fazer no lote total. Quando a gente faz correções, temos ingredientes, por exemplo, que eles têm dificuldade de se solubilizar. E aí você joga aquele ingrediente e tira uma amostra ali, mistura um pouquinho e vê, poxa, parece que não fez efeito. Vai lá e coloca mais, vai lá e coloca mais. Quando ele se solubilizar, às vezes 24 horas depois, aquilo lá vai estar muito mais forte do que o desejado. Então faça primeiro um teste sensorial ali num copinho, 100ml, faça a prova de 100ml. Depois você multiplica por 10, faz um teste ali em 1 litro e depois você faz uma outra regra de 3 e chega o tamanho do volume do seu lote. E aí você aplica no seu lote pra você ter aí um resultado mais certo, tá? Mais preciso daquela correção. Por último, uma das formas da gente corrigir esses problemas que a gente vai falar aqui agora é a blendagem. É a mistura de uma outra cerveja com aquela cerveja que tá problemática. Até uma cerveja ficou muito fraca, mistura com uma que ficou forte. A cerveja tá muito clara, mistura com um pouquinho de uma stout, alguma coisa assim, né? Pra ganhar cor. Então são misturas que você pode fazer, que são muito legais porque enriquece a complexidade sensorial da cerveja, traz ela pra uma qualidade sensorial, um nível superior, né? Deixa a cerveja mais gostosa e ajuda a resolver os problemas que você tá tendo de uma forma, às vezes, muito mais fácil do que trabalhar nessas correções que nós vamos ver, tá? Então, vamos a partir de agora pensar aqui em uma série de problemas possíveis e as formas onde eles acontecem, como corrigir. Então, o primeiro problema aqui é cerveja aguada, né? Puxa Deus, a prova da cerveja tá aguada. Quais são os estilos comuns da gente cometer esse erro? Geralmente a gente tem cerveja que fica aguada quando a gente tá fazendo um estilo muito leve, né? Como uma American Lager, uma Light Lager, uma Light Beer, né? Cerveja Alemanha de baixíssima qualidade. Uma London Broway também tem baixa qualidade. Berlin Weiss. Todas as séries Sessions, né? Session APA, Session IPA também pode cair nesse erro aí. Você quer fazer ali 3, 4% de álcool e acaba que você simplesmente rebaixou ali os grãos, ajustou o amargor, mas não adequou outros parâmetros, né? Como a fermentabilidade e acabou tendo aí um ABV baixo, um corpo baixo e um amargor baixo. E eles estão desequilibrados, né? Porque parece que foi muito aguada. A cerveja tá sem graça. Então isso também pode ocorrer, basicamente, em duas situações. Uma que eu falei, essa má concepção da receita. Mas uma outra situação que é muito comum quando a gente tem ali um excesso de água de lavagem. Isso pode ocorrer em qualquer estilo. Qualquer estilo que você fez, né? Errou ali na lavagem, botou água demais ou fez uma lavagem mal feita, né? Ao invés da água passar pelos grãos, passou por volta ali do teu cesto. Não extraiu aqueles açúcares e aí você tem uma OG, pré-fermentação muito baixa, né? E aí, consequentemente, você vai ter essa cerveja fraca em todos os sentidos. Então, qual é a forma de você corrigir? Uma forma, essa talvez seja um dos problemas aqui que a gente tem. Vai ser mais difíceis de corrigir, né? Então, se você conseguiu ver isso lá na fervura, na pré-fergura, antes da cerveja estar pronta, talvez você consiga fazer uma fervura ali de quatro horas, né? Evaporar bastante água bem tensa e corrigir essa OG. Então você não vai ter mais uma OG, pré-fermentação baixa, vai ter uma OG adequada. Mas se passou batido, fermentou baixo e tá com essa cerveja aguada, então vai ser bastante difícil corrigir. Três dicas. Uma, blendar com uma cerveja mais forte que você tem aí pra misturar. Talvez não seja fácil pra maioria dos colegas, né? Mas você pode também aumentar a carbonatação e baixar a temperatura de serviço. Uma cerveja mais carbonatada, ela engana um pouco mais essa questão de aparecer aguada, né? Ela fica um pouco mais palatada. Então, aumente a carbonatação da cerveja e baixa a temperatura de serviço. Se você vê ela gelada e talvez você consiga aí uma cerveja mais adequada. Mudando de estilo, saindo disso aí, mudando de estilo, tentando consertar, às vezes até um dry hopping ajuda a melhorar um pouco essa sensação do aguado, né? Vem ali um pouco não só do aroma, mas alguns componentes do lucro que pode deixar essa cerveja mais palatável. Segunda situação, a cerveja está aguada e amarga. Então, quando é que isso pode acontecer? Geralmente, agora, estilos americanos leves, como a Session IPA, Session APA, American Witch, né? E qual que é a interpretação desse estilo? ABV baixo, corpo baixo, mas o amargor médio alto. O amargor, ele está sobressaindo em relação ao resto. Então, quando é que isso ocorre? Geralmente, quando você exagerou na lúpulagem e amargou. Ou ficou tempo demais fervendo, ou o alfa ácido do lúpulo que você usou era muito maior do que o da receita, né? Ou você fez uma substituição ali, colocou um lúpulo que tem um alfa ácido maior. Alguma coisa aconteceu. Ou você fez muito dry hopping, muita lúpulagem, o Whirlpool demorou para esfriar, ficou muito tempo ali. Acabou extraindo muito o amargor, convertendo ali no híbrido e acabou gerando essa cerveja muito amarga. Então, geralmente, você vai ter ali uma cerveja fraca, aguada, mais áspera e amarga de se beber, né? Mais equilibrada nisso daí. Como é que a gente pode corrigir? Talvez você precise de uma combinação aí de dois elementos. Um deles seria uma malta textrina neutra, que você compra aí, tanto em lojas de produtos para ginástica, né? Para uma situação onde vende creatino, onde vende essas coisas. E também nessas lojas do tipo biomundo, nessas lojas de produtos naturais. Você pode comprar malta sem sabor, sem nada. Malta pura, 100% pura. A malta ali é um açúcar que não é fermentado e também não tem gosto. Você vai colocar ali, ele vai dar uma engrossada na tua cerveja, vai aumentar um pouco o corpo e também vai diminuir o amargor, tá? Se esse amargor ainda estiver muito persistente, você pode tentar uma medida aí meio hardcore e acrescentar um pouco de açúcar não fermentável, um adoçante. Um adoçante de boa qualidade, como xilitol ou outro semelhante, né? Que seja bastante neutro, para diminuir esse amargor sem alterar o corpo. Então, pode ser uma medida corretiva para resolver esse problema, ok? Terceira situação, uma cerveja pesada, enjoativa. Quando é que a gente tem esse tipo de situação, né? Quais estilos? É mais comum, estilos amargos, né? Stout, Zipas, Strong, Eias, né? Cervejas mais fortes. Qual que é a interpretação? Baixo ou beber? Um corpo médio ou alto, né? Médio ou alto, um amargor ou alto. Uma cerveja ali, para beber, não vai, né? Quando é que isso ocorre? Quando você tem uma baixa atenuação na tua levedura, né? Não consegue fermentar, a FG ficou alta. Ou aconteceu ali uma escolha errada da levedura, ou teve algum erro de mosturação que você não conseguiu, produz um mostro bastante fermentável e você não conseguiu atenuar. E, talvez, pode ter acontecido também um erro na lúculagem de amargor, né? Nessa situação anterior, o lúculo alfa-ácido maior do que a receita. Nessas duas condições você pode ter esse tipo de problema. Qual que é a análise? Essa cerveja que está pesada, enjoativa, e ela vai precisar de mais álcool para equilibrar e para diminuir. As duas condições que eu estou falando aqui são condições mais simples, tá? Não industriais. Então, com essas condições mais simples, seria, por exemplo, adicionar um álcool sensador, por exemplo, vodka, álcool de cereais, para ajustar esse ABV, elevar o álcool. Ela vai ficar uma cerveja extremamente potente, forte, mas vai trazer mais equilíbrio. E, obviamente, você vai tomar essa cerveja em menor quantidade, ou você vai poder, a partir daí, diluir um pouco essa cerveja com água fervida, né? Uma água que não tem oxigênio, para ela não oxidar, e vai deixar essa cerveja mais leve. Não está no slide, mas uma outra medida corretiva, se você consegue detectar isso ainda ali no término da fermentação, é colocar enzimas, né? Enzimas que possam promover ali a refermentação, né? Quebrar ali esses açúcares e conseguir refermentar, adicionar, às vezes, uma levedura mais forte ali, para conseguir refermentar e atenuar mais a tua cerveja, ok? O próximo. Uma cerveja doce e maltada demais. Isso pode acontecer em qualquer estilo, tá? Esse é um erro comum, hein? Qualquer estilo. Não tem um estilo mais específico, mas pode acontecer em qualquer estilo. Qual que é a interpretação? Baixo ABV, alto corpo e baixo amargor. Quando é que isso ocorre, né? Ocorre quando a gente tem uma baixa terminação, de novo, uma FG mais alta do que o pretendido. Ou pode acontecer também um erro de lupulagem amargor, novamente, um alfa-ácido menor do que a receita, né? O lupulador é o contrário do que a gente falou. O alfa-ácido dele está bem mais baixo, você não conseguiu uma extração boa. Ou você fez uma fervura ali, teve uma temperatura mais baixa, teve uma isomerização menos eficiente, né? E aí você termina com essa cerveja doce e enjoativa. O que essa cerveja precisa para corrigir? Você precisa ajustar o álcool dela, então você pode, igual na anterior, adicionar um pouco de vodka, álcool de cereais, ou outro álcool neutro que você tem acesso. Cachaça no sujeiro, porque a cachaça traz notas, né? Traz um picante ali que talvez não possa, possa não combinar com qualquer estilo, né? Um ou outro vai combinar, mas não com todos. Outra medida é adicionar açúcar refinado ali no termo da fermentação para uma segunda fermentação, né? Então acaba que você consegue, colocando açúcar, aumentar ali o percentual de álcool, secando um pouco mais a cerveja e trazendo mais equilíbrio. Obviamente tem que estar ali no fermentador. Outra técnica é adicionar um pouco de chá de lúpulo, né? Para você, você pega um pouco de lúpulo, faz um chá, deixa fervendo ali por um certo tempo, vai, até naquele chá vai conseguir fazer a deshumanização, tem bastante amargor, coa e coloca esse chá de lúpulo lá no teu fermentador, mistura com a tua cerveja, obviamente resfriado já, né? Para aumentar o amargor da cerveja. Também existe aí o produtinho, né? De comprar o alfácido já pronto, mas é menos comum e muito caro. Fazer o chá de lúpulo vai ser muito mais fácil. Cerveja alcoólica. Nessa situação, pode acontecer com qualquer estilo, né? Pode acontecer de ficar álcool demais ali. Interpretação, uma cerveja que está muito alcoólica, o corpo ficou baixo, né? Desequilibrou. E o amargor pode estar alto ou baixo, pode depender do estilo, né? O problema aqui não é o amargor, o problema é a relação álcool e corpo. Então isso aqui acontece, essa sensação, quando a gente tem uma super atenuação da cerveja. A FG ficou baixa demais, o hiperto de mil, por exemplo, pode ficar até negativa, né? 998, 996. Então isso acontece quando a gente tem, por exemplo, um erro de mosturação, faz uma mosturação extremamente longa ali, numa beta, né? Para aquela cerveja, aí ela dá uma fermentabilidade muito alta, que quebrou demais os açúcares fermentados, você não ficou ali com uma base residual satisfatória. Ou você usa uma levedura muito atenuativa, uma levedura trapista, por exemplo, que atenua bastante, uma levedura que vai, que também atenua bastante, uma levedura saison, que também atenua muito, né? Pode secar demais que a cerveja. Ou usou algum adjunto fermentado em excesso, né? Usou ali o açúcar refinado, mel, rapadura, qualquer açúcar fermentado desses aí, em excesso, não para a cerveja. E aí, além desse problema, ela também vai trazer um picante ali, desse álcool que queima, né? Esse álcool que fica muito forte. Então, uma cerveja que geralmente é ardente, quente, engolida, esquenta aqui a tua glote. E a correção vai ser adicionar uma álcool dextrina para aumentar o corpo e, talvez, diluir um pouco com água fervida para deixar ela mais leve, né? Com a prestígio de um álcool muito elevado para o estilo que ela tem. Às vezes era para você fazer, sei lá, uma trapista e ela foi ali com 12% de álcool, se não quer isso tudo. Ou você queria fazer uma barley wine e também ficou muito elevado. Ou pode ser uma IPA também, que ficou ali com 9% de álcool. Assim, não queria uma IPA tão alta assim. Queria ela mais leve, né? A próxima situação, nossa penúltima, nossa última análise aqui, tem uma cerveja muito encorpada, né? Então, quais os estilos comuns para dar este tipo de ir? Geralmente aqueles estilos mais pesados, que levam muito malte. Todas as doubles e imperios que a gente conhece, né? Mais e Boque, Malwich Wine, Marise, Barred Wine, Beige ou Dark Strong Ale, né? Todas essas cervejas aí acima de 1080 de densidade inicial. Qual que é a interpretação? A cerveja tem um álcool bom, compatível, que tem um corpo muito alto e um baixo amargor. Baixo ou moderado, né? E aí, o que é a sensação? É uma cerveja que fica encorpada, ela está pesada, é dejotiva, você toma um pouquinho e chega ali, não consegue tomar mais, né? Então, quando é que isso ocorre? Quando você tem uma baixa atenuação, valida pelo rosto, uma FG às vezes muito alta, mais alta do que o desejável, né? Um erro na misturação, você não conseguiu gerar uma autose suficiente, às vezes fica uma temperatura alta demais, né? Fiz uma beta-melase muito curtinha ou passou batida ali pela área de beta. Tem uma levedura pouco atenuativa ou uma levedura que tem um limite de álcool muito baixo, né? E você está fazendo essa cerveja para um álcool muito elevado. Por exemplo, a tua levedura, ela suporta ali no máximo 9% de álcool e você está fazendo uma cerveja para 12% de álcool. Então, ela não vai conseguir nunca fermentar todo esse açúcar. Quando chegar em 9% da VV, ela para de atenuar e fica aquele açúcar residual todo ali no final da cerveja. Então, para corrigir isso daí, tem várias alternativas que você vai ter que pensar baseado na tua análise, interpretação e qual é o erro que você identificou. Então, você pode, por exemplo, adicionar algum adjunto fermentável e fazer uma segunda fermentação, né? Se a tua levedura, ele comporta, comporta um pouco de açúcar, bota algum sírupe, né? Alguma coisa que combine ali com aquela cerveja para fermentar um pouquinho mais. Vai acabar gerando mais álcool, mas vai dar uma secada. Então, ela acaba que equilibra um pouco mais, você não pode deixar ela com essa sensação tão cheia, né? Você pode diluir também, depois, um pouco de água fervida novamente, sem oxigênio, para deixar ela mais leve, abaixar ali todos os parâmetros. E você também pode blendar com uma cerveja mais leve, pode ter uma cerveja mais leve ali guardada e fazer um blend para corrigir. Pessoal, o vídeo de esse é hoje. Se você gostou, se inscreva, ative as notificações, né? Dá o seu joinha, né? E nas redes sociais também. E não esqueça de conhecer o meu curso em marcelofenol.qbook.com.br, um lugar que você vai ter para aprender comigo, a fazer cervejas especiais, desenvolver esse teu paladar, aí, para essa arte, para esse rodo que é tão bacana, ok? Até a próxima. Fique com Deus! Fique com Deus!